Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A sessão de comunicação social do 11º Batalhão divulgou na tarde desta quinta-feira informe oficial sobre o homicídio ocorrido na noite anterior na Rua das Pedrinhas, no loteamento Santa Bernadette, em São Geraldo. Segundo a PM, a vítima foi assassinada na frente da esposa e da filha por dois elementos. O homem tinha 35 anos e foi morto no sofá da sala com diversos tiros. No momento do crime, ele estava vestido com o uniforme do trabalho de uma distribuidora de gás. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.